Obrigado Senhor, obrigado Senhor Jesus por todas as maravilhas, oh Pai, e como o meu marido cantou em italiano, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estão abertos os meus olhos e os meus ouvidos a oração que se fizer nesse lugar e nós estamos aqui Senhor Jesus te agradecendo, agradecendo por todas as maravilhas que fez nesse ano, nós sabemos que o nosso Brasil está passando por grandes dificuldades, nós sabemos que o Brasil precisa de oração e nós estamos aqui hoje na sua presença Senhor Jesus, para adorar com todo o nosso coração, porque nós somos, nós somos nascidos para glorificar o santo nome do Senhor, podemos ver em Apocalipse 4 no versículo 8 que diz que os quatro seres viventes, os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando Santo, 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 o Senhor Deus, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os vinte e quatro anciãos, os vinte e quatro anciãos postaram-se diante daquele que se encontra sentado no trono e adoraram, e o que vive pelo século dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno Senhor Deus, de receber toda a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas, aleluia, e nós caríssimos, nós podemos ver que os anjos no céu, eles adoram de contínuo, dia e noite, nós não sabemos como é o relógio do céu, mas eles adoram de contínuo, e nós somos criados para adorar, Deus nos criou para adorar, porque Deus é digno de ser adorado, em qualquer situação, se nós falamos com uma pessoa que quer contrastar a Bíblia, nós podemos ver que no versículo seguinte, João estava na ilha de Pátima, e João chorava, e João estava sofrendo, estava preso na ilha de Pátima, enquanto os anjos adoravam, porque todo tempo é tempo de adorar, quando nós estamos sofrendo, é tempo de agradecer, é tempo de adorar, não importa a situação que estamos passando, é tempo de adorar, hoje é dia de agradecer por esse ano que o Senhor caminhou com nós, nos conduziu, nos deu livramento, tantas vezes nós pedimos socorro a Ele, e Ele nos socorreu com o Seu amor, com o Seu imenso poder, nos socorreu, o Senhor nos livrou de inimigos, de batalhas espirituais, o Senhor esteve sempre conosco, e todo tempo é tempo de adorar, nós nascemos para adorar ao Senhor, e quando temos batalha, devemos adorar mesmo assim, porque muitos dizem, mas o que eu tenho para agradecer esse ano, o que aconteceu comigo esse ano, aconteceu tanta coisa, teve tantos problemas, tem que agradecer, porque hoje você está vivo, porque hoje você está escutando essa palavra, porque você está vivo, porque tantos não estão mais no nosso meio, e nós devemos dar graça sim, essa semana eu vi um menino que não tem os braços, nem as pernas, ele fez uma cirurgia imensa na coluna, mas ele estava dando graças a Deus, dizendo, eu estou bem, eu estou feliz, graças a Deus, e nós devemos dar graças ao nosso Deus, devemos ser grato, por tudo que Ele faz por nós, e dar glória, como esses anjos que de contínuos davam glória ao Senhor, enquanto João chorava na ilha de Pátima, estando ali preso, chorando, e eles adorando ao Senhor, porque em meio às lágrimas, quando nós adoramos ao Senhor, Ele nos consola, o Senhor nos consola com seu amor, o Senhor nos dá a paz, adorar ao Senhor e ser grato, é terapêutico, é uma terapia, porque quando nós adoramos ao Senhor, Ele vence as nossas batalhas, as nossas lutas, Ele cura as nossas feridas, Ele traz a sua paz, como fez com Josafá, a vitória de Josafá sobre Amon, está dizendo, crônica 20, o versículo de 1, alguns versículos eu vou ler, crônica 20, que diz, depois disso, os filhos de Moab, e os filhos de Amon, como alguns dos neumitas, vieram a peleja contra Josafá, então vieram alguns, que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazón, temar, que é em Gede, esse lugar estava bastante próximo, já de Josafá, o povo já vinha para lutar com ele, já estava bastante próximo, então a Bíblia diz no versículo 3, então Josafá teve medo, eu penso que até nós também teríamos medo, porque, é uma guerra, nós nunca vivemos no meio de uma guerra, mas era uma guerra que estava vindo contra Josafá, e a Bíblia diz que Josafá teve medo, mas quando nós temos medo, nós temos o refúgio, nós temos a quem, a quem que nos socorre, está dizendo, então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, quando nós temos medo, o que nós podemos fazer? Isolar, não buscar o Senhor, e está dizendo, então Josafá teve medo, e se pôs a buscar o Senhor, e apregou o jejum, em toda Judá, Judá se congregou, para pedir socorro ao Senhor, então também, também de todas as cidades de Judá, veio gente para buscar o Senhor, e é isso que nós devemos fazer, como corpo de Cristo, na hora que vem a guerra, que quando um corpo é ferido, todo corpo sofre, então quando vem uma guerra, com um membro, que nós somos um membro do corpo de Cristo, o que nós devemos fazer? se unir com, eles se uniram, para buscar o Senhor, para pedir socorro ao Senhor, então nós devemos se unir, como corpo de Cristo, Ele é a cabeça, nós somos o corpo, e nós devemos ser unidos, sim, nós estamos vivendo, momentos muito difíceis, o Brasil está vivendo, momentos muito difíceis, muita gente chorando, mas o socorro, vem do Altíssimo, nós sabemos, em quem nós temos crido, nós sabemos, de onde vem o socorro, socorro, e o Senhor está ali, esperando, que nós, se enjoelhamos, diante Ele, como o meu marido cantou, se o meu povo, se humilhar, e se enjoelhar, e cercar a minha face, eu sararei a sua terra, então, tem promessa de Deus, nós sabemos o que fazer, nós que conhecemos, essa palavra, buscar o Senhor, unir o corpo de Cristo, Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, unir o corpo de Cristo, para buscar o Senhor, como fizeram Ele, Judá, Judá se congregou, para pedir socorro ao Senhor, também, de todas as cidades de Judá, veio gente, para buscar o Senhor, glória, e assim devemos fazer, se unir, para buscar o Senhor, e hoje nós estamos aqui, para buscar o Senhor, para dizer, Senhor, intervene, Senhor Jesus, estende a sua mão, sobre esse povo, Senhor brasileiro, que clama por Ti, Senhor Jesus, que nós sabemos, que o Senhor, é o juiz, é o justo juiz, é aquele que faz justiça, tem ímpio, mas também tem justo, e nós sabemos, que onde tem justo, o Senhor, opera, e nós buscamos em Ti, Senhor, nós buscamos em Ti, com todo o nosso coração, Senhor, pois se justifar em pé, na congregação, de Judá, e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ah, Senhor Deus, ah, Senhor Deus, de nossos pais, porventura, não és Tu, nos céus, não és Tu, que dominas, sobre todos, os reinos, e povos, na Tua mão, está a força, e o poder, e na Tua, e não há, quem possa, te resistir, ó Senhor, Senhor, nas Tuas mãos, está a força, está o poder, nós estamos aqui hoje, Senhor Jesus, agradecendo, ó Pai, por esse ano, que o Senhor, dado tanto livramento, que o Senhor, cuidou da nossa vida, com tanto amor, nos deu a Sua paz, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, para orar hoje, pelo Brasil, Senhor Jesus, para que o Senhor, estenda a Sua mão, para que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Jesus, que a Palavra de Deus, diz que nós sabemos, que o Senhor é misericórdia, mas também é juízo, Senhor, mas que a Sua misericórdia, estenda sobre aquele povo, que clama a Ti, ó Senhor, porque, muito vale, a súplica dos justos, e tem muitos justos, suplicando hoje, Senhor, no meio dos ímpios, e nós sabemos, que essa noite, será um divisor de água, que essa noite, a mão do Senhor potente, irá, estender, sobre o Brasil, poderosamente, e vai, e vai intervenir, Senhor Jesus, e vai alontanar, todo o mal, Senhor Jesus, que todo o mal, que caia por terra, nós declaramos, nós declaramos, Senhor Jesus, que todo o principado, toda a protestade, que está sobre o Brasil, que caia por terra, agora, no nome de Jesus, o nome que está, sobre todo o nome, nós declaramos, Senhor Jesus, que caia por terra, em nome de Jesus, todo o inimigo, que se levantar, que se levanta, para cair, em nome de Jesus, o Brasil, é do Senhor Jesus, nós declaramos, nós consagramos, o Brasil, é do Senhor Jesus, e o inimigo, não vai, tocar no Brasil, porque pertence, ao Senhor, nós estamos aqui, unidos, nessa casa, nós estamos aqui, orando, nós estamos aqui, nos pés do Senhor, que é o lugar, mais alto, que podemos estar, é o lugar, santo, nós estamos aqui, orando pelo Brasil, Senhor, estende as suas mãos, Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor Jesus, no santo dos santos, nós estamos, em espírito, Senhor, na sua presença, a cortina, Senhor Jesus, que separava, o santo dos santos, dos santos, hoje se abre, hoje o véu, se rasga, e nós entramos, na sua presença, ó Pai, para pedir, intervine, pelo Brasil, Senhor Jesus, nessa virada de ano, não deixe, Senhor Jesus, o inimigo, possuir a nossa terra, Senhor Jesus, essa terra é santa, essa terra é sua, Senhor, protege o nosso Brasil, ó Pai, estende a sua mão, Senhor Jesus, esse povo, está clamando a Ti, Senhor Jesus, esse povo não cansa, esse povo, está muitos dias, já clamando a Ti, Senhor Jesus, e nós sabemos, que o Senhor, é aquele que não perde, uma guerra, nós sabemos, que o Senhor, é aquele que venceu, todas as guerras, é o príncipe da paz, que venceu, todas as guerras, e o Senhor, vai vencer, também, essa guerra, estende as suas mãos, Senhor Jesus, tem misericórdia, Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor Jesus, que muitos, não te conhecem, e que faz tanta coisa, errada, Senhor Jesus, toca nessas pessoas, para que eles possam, mudar o pensamento, mudar o coração, tira esse coração, de pedra, desse povo, Senhor Jesus, dá um coração, de carne, Senhor Jesus, para que possa, sentir a sua presença, para que possa, parar de fazer coisas erradas, o Senhor é um Deus de vida, o Senhor não é um Deus de morte, esse governo quer fazer aborto, o Senhor é contra, nós somos a favor do que a sua palavra é a favor, nós somos contra aquilo que a sua palavra é contra, e nós estamos aqui, Senhor Jesus, nos seus pés, nesse lugar mais alto, pedindo ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, Senhor Jesus, nós somos a favor da família tradicional, aquela família que o Senhor criou, nós somos contra o aborto, porque nós somos contra a morte, Senhor Jesus, nós somos, Senhor Jesus, a favor da Bíblia, nós somos, Senhor Jesus, aquilo que a sua palavra diz, nós somos a favor, aquilo que a sua palavra é contra, nós somos contra, e nós estamos aqui hoje, Senhor Jesus, te pedindo, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, em favor desse povo, Senhor Jesus, muitos estão sofrendo, hoje estão chorando, estão preocupados, mas o Senhor, aquele que venceu a luta com Josafá, hoje está vencendo essa batalha, nós estamos aqui, Senhor Jesus, na sua presença, vai pedindo, intervém, Senhor Jesus, como Josafá, unido como o corpo de Cristo, Senhor Jesus, como Josafá, unido com aquele povo de Judá, para vencer, Senhor Jesus, aquela, aquela, aquela guerra contra, contra Moab, contra Amon, nós estamos aqui hoje, Senhor Jesus, unidos, unidos, não só no Espírito, não só no coração, nós estamos na Tua presença, Senhor Jesus, a cortina se rasgou, nós estamos na Tua presença, Senhor Jesus, na Tua presença, pedindo, Senhor, tem misericórdia do povo justo do Brasil, Senhor, tem misericórdia do Brasil, muda corações, muda tudo que tiver que mudar, Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o princípio da paz, o Senhor é que venceu a guerra, ó Senhor, estende as Suas mãos, Senhor Jesus, nesse povo, nós estamos aqui, para cultuar a Ti, Senhor Jesus, com todo o nosso coração, porque quando Josafá se pôs em pé, com a congregação de Judá, de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, disse, ó Senhor, e nós estamos dizendo hoje, ó Senhor Deus, nossos pais porventuras, não és Tu o Deus do céu, ó Senhor, não és Tu que dominas sobre todos os reinos e povos, ó Senhor, é Tu que dominas, Senhor, não é o povo que decide que é o mal, não, é o Senhor, é Tu que dominas, Senhor, é Tu que dominas sobre todos os povos, na Tua mão está a força e o poder, Senhor, na Tuas mãos, e não há quem possa resistir, ó Deus, está tudo nas Suas mãos, está tudo nas Suas mãos, Senhor Jesus, protege vidas, Senhor Jesus, vidas, Senhor, protege vidas que precisam ser protegidas nessa noite, Senhor Jesus, porque é uma noite hoje, amanhã, decisivo, para que o mal não venha a fazer mal aos seus filhos, protege o Senhor, protege o Senhor Jesus, estende as Suas mãos, ó Senhor, ó Pai Celeste, vai te encontrar esse povo, Senhor Jesus, ajuda, Senhor Jesus, porque a Sua palavra é vida, Senhor, a Sua palavra não volta vazia, e continuamos lendo, porventura o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante de Ti o povo de Israel, e deixe para sempre a posteridade, Abraão, teu amigo, Deus dá da posteridade de Abraão, Abraão do nosso pai, Abraão na fé, Deus dá da com esta posteridade, o Senhor dará anche o Brasil, o Senhor está dando, está dando um novo rumo ao Brasil, o Senhor é aquele que dá a última palavra, a última palavra vem de Ti, Senhor, nós não escutamos a palavra do homem, nós escutamos a Sua palavra, Senhor Jesus, e nós hoje estamos aqui para escutar a Sua voz, Senhor Jesus, continuamos lendo, no versículo 12, ah nosso Deus, acaso não escutarás Tu, o Teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos, essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, hoje tem tantas pessoas no Brasil, que não sabem o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, nós não estamos olhando nem para a destra, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, nós estamos olhando para Ti, Senhor, os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor, toda a Judá estava em pé diante do Senhor, e hoje tanta gente que está em pé diante do Senhor, ou de joelho, de joelho diante do Senhor, clamando, Senhor, tem misericórdia, oh, alabaxúria, alamanáia, oh, Deus, misericórdia, todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres, e os seus filhos, então veio o Espírito do Senhor, em meio da congregação, sobre, Jaziel, filho de Zacarias, oh, Senhor, graças, Senhor, obrigado, Senhor Jesus, porque o Teu Espírito Santo está em meio de nós, o Seu Espírito Santo está aqui, Senhor Jesus, a Sua presença é viva, Pai, a Tua presença é viva, Senhor, e hoje o Senhor está aqui, Senhor Jesus, como veio no, em Zacarias, em Josiel, filho de Zacarias, o Seu Espírito hoje é aqui com nós, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está hoje, no Brasil, fazendo uma reviravolta, o Senhor está dando a última palavra, e está dizendo, a que taibus, e saber que eu sou Deus, sou, o Senhor é aquele que no meio da guerra, Ele disse, a que taibus, e saber que eu sou Deus, a que taibus os vossos corações, no versículo 15, disse, e disse, dai ouvidos toda a Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vós diz Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus, aleluia, essa peleja não é mais nossa, essa peleja é de Deus, Deus está falando, como falado com Josafá, está falando, não temais, nem vos assustei, porque a causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas é de Deus, do mesmo modo que Deus falou com Josafá, hoje o Senhor está falando com o Brasil, essa peleja não é vossa, a peleja não é do homem, a peleja, é de Deus, o Senhor está falando hoje, grandemente no livro de Crônica, agora no versículo 17 diz, nesse encontro não tereis de pelejar, neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e veja o salvamento, que o Senhor vos dará, ó Judá, ó Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã, saileis ao encontro, porque o Senhor é convosco, Brasil, o Senhor é convosco, não temais, não vos assusteis, amanhã, saileis ao encontro, porque o Senhor é convosco, aquieta o coração, aquieta essa alma, não tenha medo, o Senhor está dizendo, sou eu que venço essa guerra, amanhã, saileis ao encontro, o Senhor está andando ao encontro, o Senhor está dando o livramento, faça como o Josafá, está dizendo aqui, então Josafá se prostou com o rosto em terra, prosta diante do Senhor, não tenha medo, o Senhor é aquele que escuta a nossa voz, o Senhor é aquele que responde o nosso clamor, está dizendo, então Josafá prostou com o rosto em terra, e toda a Judá, os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram, é por isso que eu digo, o corpo de Cristo tem que estar unido, não pode um braço estar separado de uma perna, um rim estar separado de um coração, nós somos um corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, nós somos o corpo, nós não podemos estar separado, devemos estar unido nesse momento, essa noite não é uma noite para fazer festa, essa noite é para fazer festa sim, para o Senhor, para adorar o Senhor, todos os dias é dia de adorar o Senhor, como os anjos no céu adoram 24 horas, mesmo que João estava chorando, estava preso na ilha de Pátio, e eles estavam adorando, então não importa o que está acontecendo hoje, adore o Senhor, adore esse Deus, não escutar esses barulhos de fora, esses fogos que nós já estamos escutando aqui, escuta a voz do Senhor, porque Josefá prostou o rosto em terra, e toda a Judá, e os moradores de Jerusalém, também se prostraram perante o Senhor, e o adoraram, adore esse Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a adoração, o Senhor hoje está estendendo a sua misericórdia, mas o Senhor também é juízo, o Senhor é juízo e é misericórdia, hoje o Senhor fará também juízo, mas aqueles que estão com o Senhor, vai ver a misericórdia de Deus, está dizendo no versículo 19, que dispuseram os levitas dos filhos do Coabitas, e dos Coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta e sobremaneira, adore esse Senhor, cante o Senhor, adore o Senhor, louva o Senhor, diga o Senhor, eu te adoro, obrigado Senhor, agradeça a Deus, já, agradeça pela vitória, está dizendo que pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, ao saírem, eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros, crede nos vossos profetas, e prosperarás, caríssimo, crede no Deus, não crê naquilo que o homem está falando, crê em Deus, naquilo que o Senhor está falando, ele está falando, sou eu que venço essa peleja, eu que venci com o Josafá, mas ele está pedindo, une os povos para adorar ao Senhor, tudo junto, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, hoje deve estar unido, num só espírito, num só coração, numa só alma, não olhando na esquerda, nem a direita, nem para trás, nem no barulho do povo, nem no barulho dos povos, olhando para Deus, e clamando, e se enjoelhando, a esse Deus maravilhoso, porque nos responde, a nossas orações, onde tem um justo, tem a presença do Senhor, o Senhor não desampara, os filhos seus, crede no vosso Deus, e estareis seguro, crede nos seus profetas, e prosperarás, e aconselhou-se, com o povo, ordenou cantores, para o Senhor, que vestido de ornamento, sagrados, e marchando, a frente do exército, louvavam a Deus, rende graças ao Senhor, porque a sua misericórdia, dura para sempre, a misericórdia do Senhor, dura para sempre, e hoje o Senhor, está usando de misericórdia, para com muitos, tem muitos, exclamando, e o Senhor, está usando de misericórdia, com o Brasil, mas nós, também não podemos esquecer, que Deus, é o justo juiz, aqueles que estão, zombando de Deus, o Senhor, é o justo juiz, e todos serão julgados, de acordo com a nossa vida, que nós vivemos aqui na terra, e para concluir, eu digo, o Senhor, julgará todos, aqueles, hoje eu faço um chamado, aqueles que estão com o Senhor, continue com o Senhor, adorando, aqueles que estão, afastados do Senhor, voltem para o Senhor, enquanto é tempo, porque, hoje nós estamos aqui, o amanhã pertence a Deus, volte para o Senhor, aqueles que, não conhecem o Senhor, que está com o coração de pedra, o Senhor está tirando hoje, o coração de pedra, colocando um coração de carne, um coração adorador, porque no dia do juízo final, não vai escapar ninguém, porque está escrito, no livro de Joel, no capítulo 3, no versículo 14, que multidões e multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor, está perto, no vale da decisão, e o Senhor, vai tomar uma decisão, e todos vão comparecer, no vale da decisão, para ser julgado, e o Senhor, está chamando hoje, no último dia do ano, não comece o seu ano, com a mesma, da mesma forma, se você não está buscando a Deus, mude, completamente, comece a buscar o Senhor, para que você possa, no dia do vale da decisão, para que você possa ser salvo, no dia do julgamento, para que você possa, ser salvo, não podemos estar, estar, é, passar, passar pela, pela segunda morte, nós estamos esperando em Cristo, para viver, reinar mil anos com Ele, e ninguém vai escapar, do juízo de Deus, ninguém poderá responder, por ninguém, então cada um que hoje, faça um exame de consciência, primeiro agradeça a Deus, por esse ano, porque você está vivo, às vezes, tem alguém dizendo, mas eu passei, por um ano muito difícil, agradeço ao Senhor, porque você venceu, todas as dificuldades, e chegou até aqui, agradeça ao Senhor, por tudo que você tem, por tudo que Ele fez, e por todos os livramentos, que Ele não fez, que muitas coisas, que você pede a Ele, que Ele não faz, é porque é livramento, e agradeça a Deus, já pede agradecendo a Deus, porque o Deus, está sobre a nossa nação brasileira, está com as mãos estendidas, Deus está esperando, que você clame, clame a mim, e responde-te-ei, clame ao Senhor, nessa noite, porque o Senhor, vai na frente, como foi com Josafá, o Senhor, é que dá livramento, e nós estamos aqui, unidos, na casa do Senhor, e agora eu chamo o Pastor,